A gente tem três minutos, um minuto pro C, um minuto pro C, um minuto pro C. Pra você é da sua música, é de tudo que você quer falar. Um minuto pro C, um minuto e vinte, um minuto... O Flamengo tá em crise? Eu falei que vai cair? Ah, o Flamengo... Vai cair o espanhol, o catalão aí. Sabe o que é o problema? Eu disse antes da contratação do treinador. Se o Flamengo trouxer um treinador que vai querer mudar a forma como o Flamengo tá jogando, vai ter problema. Igual o Thiago Nunes do Corinthians, né? É, exato. Mas o Flamengo tava pronto. Era o treinador chegar, claro que fazer alguns ajustes pessoais, né? Dar uma olhada. Mas não pode fazer uma revolução num time que ganhou tudo no ano passado e que era o melhor futebol do Brasil. Jogava o melhor futebol do Brasil sul-americano. Ganhou a final e ganhou muito bem. Embora tenha passado um aperto aí na final. Mas ganhou. Mas ganhou e era o melhor time. Agora, quando chega um treinador e quer fazer uma revolução num time que já tá tudo certo, vai ter problema. E por isso que o Flamengo é lanterna hoje e já não joga mais aquele futebol do ano passado. É disso. Eu discordo do Veloso. Ainda bem. Eu discordo do Veloso. Eu fico feliz com isso. Eu discordo do Veloso porque o Flamengo já não vem jogando bem desde o Campeonato Carioca. Desde, mesmo com o Jorge Jesus, o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo jogou três títulos esse ano jogando mal. É, mas não tava jogando bem. Às vezes você ganha. Pois é. Mas sem jogar o que vinha jogando. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente tá avaliando, analisando. Você discorde muito, Veloso. Mas eu fico feliz. Eu acho que quando ele passar a concordar eu vou estar preocupado. O treinador... Veloso, a gente não esquecemos... Deixa ele falar, Veloso. Não esquecemos de quê? Tô feliz. O Jorge Jesus quando chegou no Flamengo perdeu duas partidas também logo no início. Mas foi ajudado contra o Meleque, né? Perdeu com uma ria de 3 a 0. Eu sei, mas contra o Meleque que tava 2 a 0, que deram um pênalti lá e que ganhou nos pênalti, ninguém lembra disso, né? Por isso que o time não tava pronto, ele deixou pronto e agora estão desconstruindo o que ele fez. Mas já fez uma coisa pra acontecer com esse treinador. O time, ele vai aprontar o time. O Domeneque é um bom treinador. É. É bom treinador. É um currículo fantástico. É um currículo fantástico dele. Calma, calma. Terceira divisão do Girona. Segundo jogo do campeonato ainda. É, terceira divisão do Girona da Espanha. O Luxemburgo deve estar com uma inveja. Não vamos depositar. O Luxemburgo deve estar com uma inveja. Não vamos depositar com uma inveja. Os jogadores também têm culpa. Ainda bem que você tá discordando de mim. O Supra é nosso convidado. Por favor. Desculpa. Por favor. Supra. Fale da sua música e fale do YouTube e fale do que você quiser. Tem um minuto. Não, então um minuto. Então, ó, eu quero agradecer pra mim. É uma honra estar aqui com vocês. Eu amo o futebol. Amo o programa aqui de vocês. Adoro. Ah, vou pegar os presentes. Isso é muito presente pra você. Obrigado. E pode tocar meu som. Pode ir falando. Pode ir falando, Supra. Pode passar o vídeo se quiser comigo falando. Ah, jogando uma bolinha. Fala você jogando aí, Supra. Fala aí, ó. O que é isso? Analisa. Pode zoar. Você fez falta. Você fez falta. Você empurrou o zagueiro. Tudo bem. Camisa pra você. Pode falar, Supra. Ah, eu tô vendo eu jogando pra ver se eu tô muito... Essa aqui é fera, hein? Muito dedo. Essa aqui é fera, hein? Pode ficar, pode ficar. Essa é fera. Esse é o meu último trabalho aí. Eu quero tirar os seus gols. Não deu só nenhum gol ainda. Ah, o cara colocou na hora ruim. Eu falei, depois ele encoxando esse cara aí. Pô, diretor, você quer me ferrar, hein, mano? O cara... O Cascão, o Cascão. O que é isso, cara? Olha lá, agora começa o espaço. Olha lá, pra você. Esquerdinha, para a cabeça. Caixa. Caixa. Agora o Lezinho. O que é isso? É seu amigo Badawi, hein? Que é isso? Seu amigo Badawi. Badawi. É você. Você tá de brincadeira, Badawi? Chega o pão dele, Badawi. Badawi levou, Le. Peraí, que agora vai começar os gols. Agora, aí mostra a raça. Arraça, arraça. Arraça. Mas foi pênalti, pô. Foi fora da área. Arraça, ó. Fui buscar ainda, hein? O que é isso? Olha o Lezinho, ó. Que caneta! Caneta, professor. Olha lá. Vai levando, vai driblando o time em tudo. Ele joga pra caramba. Supla. Olha a esquerdinha aí, ó. Você, ô Supla, você é queiana, que eu posso arrumar um time pra você. Ah, eu jogo, mano. Me põe aí, ó. Olha o gol. Agora começam os gols aí, ó. Ô Supla, essa música sua nova aí... Com fone. Tá no YouTube. Tá no YouTube, é. Deezer, tudo, lógico. Sim. E você que fez a letra, a composição? Sim, eu e a Vitória fizemos. Como que vocês fizeram isso? Como foi? Bom, ela falou que ia bater em mim. Mentira, Supla. É, falou que ia bater em mim, ó. Tá vendo, ó. Ela falou, fucking kick your ass, man. Eu vou quebrar sua cara. Falei, então tá bom. A gente começou, eu não sou Kung Fu, sou capoeira. Aí eu dei uma chinelinha de leve, assim, ela caiu no chão. Falei, tá vendo? Não sabe nada, né? Aí você fez a composição e a letra? Eu fiz a música, a melodia. Eu fiz a melodia, uma parte da letra. E aí a gente fez a letra, finalizamos juntos, né? E aí foi isso que a gente fez a música. Ela faz parte do meu novo trabalho, que não saiu ainda o álbum, né? Ele tá... Mas você tá convidado pra... Você vai lançar aqui. Eu vou lançar aqui, um prazer. Lógico, quando eu lançar o álbum... Já tá gravado, tá tudo pronto. É que a hora a gente tá segurando por causa da pandemia, né? Lógico, lógico. Aí você vem aqui. Mas é, venho aqui e lanço... Porque tem músicas muito boas. São... Tem nove músicas em português e quatro em inglês. Essa é a inglês. Calma, então.